Música Olá, aceita o nosso convite. Saiba mais sobre a Universidade a partir de agora. A visita do governador Tarso Genro movimentou o campus nesse sábado. A equipe TV Campos acompanhou o chefe de estado e traz o registro aqui no Jornal do FSM. O tradicional festival de inverno da Universidade será lançado amanhã. Veja a entrevista quais são as expectativas para o evento. E saiba qual foi o sal da campanha do agasalho organizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do FSM. E eu conversei com o professor George Horne sobre a tradição do vestibular que se criou historicamente aqui na nossa cidade. Bom, isso você vê agora no Jornal do FSM. Música O festival de inverno da UFSM que acontece no Distrito de Vale Vênito chega esse ano na sua 29ª edição. O lançamento do festival ocorre amanhã às 6 da tarde no Salão Imembui. A coordenadora do evento, a professora Vera Viana, conversou com a repórter Laís Batista sobre o festival. Olha, Laís. Bom dia, Jair. Eu estou aqui com a professora Vera, que é coordenadora do Festival de Inverno da UFSM. Ela vai contar para nós um pouco como funciona. O evento vai acontecer dos dias 27 de julho a 3 de agosto. Olá, Vera. Eu gostaria que tu comentasse como funciona o Festival de Inverno, né? E qual a importância dele para a nossa universidade. Olá, bom dia. Então, o festival mantém basicamente o mesmo formato de outras edições. Nós temos as oficinas para os alunos durante o dia e o recital também dos alunos às 12 horas e o recital dos professores às 19. Tudo isso em Vale Vênito, né? A região da 4ª Colônia, Distrito de São João do Polesne, como tem ocorrido há muitos anos. E como vão funcionar as inscrições para o evento? Então, as inscrições abrem dia 2, a semana que vem, dia 2 de junho, abre as inscrições para as oficinas. E são 18 oficinas este ano. Os alunos se inscrevem pelo site, de acordo com o seu instrumento, com o instrumento que eles tocam, para participar, então, dessa oficina com o professor convidado que vem. Nós temos vários professores vindo da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina. Então, acho que vai estar bem variada a programação também durante a semana toda. O que tu me diz sobre o curso de música, né? Ele sempre organizou esse evento. E qual a importância do curso de música nesse evento? É, este evento iniciou em 1986, era uma promoção do Departamento de Música da Universidade. E assim tem permanecido. Tem sido sempre um evento organizado pelo departamento. E daí vários são os professores que se alternam nas comissões organizadoras, né? Nós estamos trabalhando desde 2011, já trabalhei há muitos anos atrás também. Então, sempre existia uma alternância entre os colegas, né? Do departamento. E eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos, de uma certa forma, estamos levando a música, a música de concerto, a conhecida chamada de música clássica, né? A gente prefere chamar de música de concerto, para uma região que não tem acesso. E que, mesmo em Santa Maria, nós não temos muitos concertos. Então, isso é fundamental que a gente consiga fazer esse trabalho também para os alunos. Porque os alunos do nosso curso aqui são envolvidos, e alunos de outras universidades, de todo o Brasil, alunos dos países vizinhos também vêm ao festival. Essa troca entre eles é muito importante para a sua formação. O contato com professores, outros professores, além dos professores que eles têm aqui o ano inteiro, ter professores diferentes para que eles possam tocar, que eles possam ter aulas e trocar essas experiências, isso é muito importante. Então, para finalizar, eu quero que tu faça, então, um convite para o pessoal participar do festival. Com certeza. De 27 de julho a 3 de agosto, em Vale Vêneto, Festival do Inverno. Melhor programação da semana, ver se assistir o concerto das 19 horas. E depois, então, quem sabe, participar dos jantares da Semana Cultural Italiana, que é o evento que ocorre simultaneamente ao Festival do Inverno. Obrigada. Nós voltamos ao estúdio com Jair Alain. Muito bem, lembrando então, né? Estou relembrando aí que o lançamento do festival acontece, então, amanhã, 6 da tarde, no Salão Imembuí. Pois é, e o frio chegou e com ele vem também a época do agasalho. E por isso que a Progep, Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas, da UFSM, realizou uma campanha para arrecadar agasalhos. Veja a matéria da Vitória Londero. O inverno tem início no dia 21 de junho, mas o frio intenso já começou a fazer parte do cotidiano dos santamarienses. Os últimos dias têm registrado temperaturas abaixo dos 10 graus. E manter-se aquecido é necessário para enfrentar todo esse frio. É por isso que a Progep, Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM, organizou uma campanha do agasalho para aquecer o inverno de quem precisa. Nós somos um povo solidário e nos envolvemos no sentido de ajudar as pessoas menos favorecidas, até porque o nosso clima exige que a gente esteja sempre melhor agasalhado no inverno. A triagem das doações contou com a participação de servidores da Progep. As peças foram separadas por gênero e faixa etária, trabalho que facilita a organização para a entrega. A campanha começou no dia 14 de abril e encerrou em 16 de maio. A estimativa é que tenham sido arrecadadas de 4 a 5 mil peças, um recorde em relação às campanhas anteriores. Em 2012 a gente teve uma arrecadação em torno de 1.260 peças, em 2013 de 400 peças, e este ano a gente não teve tempo de contar, mas com certeza superou 4 mil peças. As doações vieram de pontos de arrecadação no campus e na antiga reitoria. Além disso, o curso de farmácia colaborou com a doação de 2 mil peças durante a Copa Farma, evento organizado pelos estudantes. Os agasalhos irão beneficiar cinco instituições diferentes. A gente pretende fazer a entrega na Pastoral da Criança, na Paróquia de Fátima, aqui em Santa Maria, e no Lar de Miriam. E na próxima semana a gente vai estar fazendo a entrega também no albergue municipal, Casa de Passagem, no Centro Espírita Luz e Amparo, que é uma instituição que desenvolve um trabalho aqui no bairro de Camobi, e no Asilo Vila Itajiba, na Chácara das Flores. É isso aí, né? E a campanha do Agasal da Progep já acabou. Mas você ainda pode fazer sua contribuição na campanha de Santa Maria. Basta procurar um dos mais de 50 postos de arrecadação espalhados pela cidade até a primeira semana de agosto. Vamos agora ao intervalo e no próximo bloco conversaremos com o professor George Corrond sobre a tradição do vestibular. Olá, estamos de volta. E olha, até quarta-feira o pessoal pode se inscrever, né? Correr uma vaga através do SISU, né? Quem fez a prova do Enem pode concorrer uma vaga lá no nosso novo campus de Cachoeira do Sul. E para falar sobre o vestibular, nós temos um convidado especial. Pois é, né? A questão do vestibular, muita gente está falando dessa questão do SISU, a questão do Enem. Muita gente fala até sem conhecimento da legislação do SISU e do Enem. Muitas vezes é contra, mas não leu todo esse aspecto. Mas Santa Maria sempre teve essa tradição do vestibular. Nós da imprensa, por exemplo, cobriamos o vestibular, que era uma coisa que acontecia apenas em Santa Maria, em parte, no mundo brasileiro acontecia isso, da imprensa se instalar totalmente no campus. E aqui fazia praticamente uma assembleia da imprensa, fazendo todo aquele momento festivo, praticamente, vestibular, que era a cobertura da imprensa. Para falar melhor sobre isso, contextualizar na história do professor Dr. George Conrad, vestibular, o que a história pode dizer a respeito disso? E essa particularidade também que teve o vestibular de Santa Maria, né? E não sei se é possível também prever, ao momento que eu não tenho a bolinha da cristal, prever o futuro a respeito dessas palavras, hein, professor? Pois é, Jair. Eu vi muita falsa polêmica nos últimos dias em relação ao vestibular da UFSM, sobretudo na decisão de nós irmos 100% para o Enem e a inscrição via SISU. Uma dessas falsas polêmicas é, por exemplo, de que Santa Maria perderia com um vestibular dessa nova natureza, porque a verdade é essa. Nós mudamos o vestibular agora da UFSM para uma seleção em nível nacional. Então, até num evento recente aí, uma professora disse, agora estamos livres do vestibular. Não, ainda tem a seleção, que é uma forma ainda de ingresso no ensino superior, já vista que nós não temos o acesso universal. Eu sempre disse isso. O dia que tiver acesso universal ao ensino superior, aí sim, qualquer forma de preparação ou transformando o ensino médio quase numa preparação para o vestibular, deixa de existir. Então, é isso, vai mudar certamente a forma. Assim como os cursinhos preparatórios se adaptaram ao antigo PEIS, nós mesmo, nos anos 90, dizíamos, o PEIS, ele tem uma parte importante, que é incluir as escolas no âmbito da UFSM, na preparação para o vestibular, mas ele tinha um problema pedagógico, que era transformar o ensino médio quase numa preparação para um cursinho. E o ENEM ainda me parece que mantém essa característica. Quando a maior parte da população brasileira não vai para a universidade, o ensino médio, ele não pode ter só essa característica. Ele tem que ter uma característica de formação, seja cidadã, seja técnica, seja profissional, para que nós coloquemos esses formados no ensino médio, que não conseguem o curso superior, para a sociedade. Isso me parece importante. E o SISU e o ENEM ainda não acabarão com isso. Mas é um grande passo. É um grande passo, sobretudo, porque a Universidade Federal, ela não é uma entidade municipal regional. É uma universidade federal. E certamente enriquece Santa Maria com a vinda, cada vez mais, de pessoas de todo o Brasil, de todo o Rio Grande do Sul e da região, o que não deixará de vir. Certamente a tendência é que a maior parte dos que ingressarão na universidade serão do âmbito local e regional ainda. Aliás, o que está acontecendo já onde as pessoas optaram por SISU e o ENEM. Está acontecendo que a maioria... Aí sim que está assumindo a característica regional das universidades, por tudo que pareça. É por isso que a Universidade Federal de Santa Maria, ela dá esse passo importante e não eliminará de forma nenhuma essa vinda para Santa Maria de pessoas de fora que inclusive incentivam a economia local e até a regional. Então essa é uma característica importante que me parece que termina com essa grita que foi feita por alguns segmentos da sociedade santamariense e regional em relação ao fim do tradicional vestibular. É claro que o vestibular da UFSM, sendo feito aqui na cidade ou como era nos polos até bem pouco tempo, tinha sim uma identificação maior com a nossa universidade. Mas me parece que dentro do âmbito do ensino nacional, esse é um passo importante para avançar. Não resolve ainda, insisto nisso, não resolve o acesso ao ensino superior. Ele ainda vai ser disputado, ele ainda vai ter essa característica de busca pela vaga, mas é um passo adiante. Menalize esse aspecto de que a proposta do 100% do SISU é dos estudantes, que é uma coisa até revolucionária, os estudantes que propuseram defender essa ideia. É, porque o movimento estudantil em nível nacional, e aqui a gente vai entender a proposta do DCE da UFSM, vem reivindicando hegemonicamente essa posição. Não é que todo movimento estudantil defenda a vinculação ao Enem e ao SISU, mas sobretudo a União Nacional dos Estudantes, com essa perspectiva, e aqui o movimento estudantil sai na frente. Mas a UFSM tenderia mais cedo ou mais tarde, foi mais cedo, segundo o que muitos previam, fazer essa adesão. Independente de as administrações atual ou passada, ou que viria pela frente, não há dúvida de que a UFSM seguiria esse caminho, isso já era esperado. Então, acho que está muito longe para entrar no sistema universal? Sim, sim, sim. O sistema universal de acesso ainda é um passo de médio a longo prazo, haja vista a desigualdade da sociedade brasileira. A desigualdade da sociedade brasileira expressa esse acesso ainda limitado, com vagas, seja na escola pública, na escola privada, seja no ensino superior público e privado. Então, essa, digamos, é a utopia de muitos. A minha, ao menos, é essa. Eu mesmo coordeno a universidade, um pré-vestibular popular, que está inserido dentro de um coletivo de educação popular, o Praxis, e ali a gente sempre diz, o dia que não tiver o Praxis, aí sim, nós vamos estar num bom momento histórico, mas ainda deve demorar um pouco. A utopia também é minha, sonho com isso. Bom, Jorge, obrigado por ter vindo, né? Mais uma vez aí, então, mais uma colaboração, professor, para essa discussão em cima das decisões das universidades, ok? Rápido intervalo e já voltamos com o Jornal da UFSM. É isso aí, estamos de volta. E no bloco anterior, nós falamos sobre a adesão da UFSM ao SISU. E vale lembrar, hein, que começam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, que é o SISU, e que vale também para o novo campus da UFSM em Cachoeira do Sul. As inscrições vão até quarta-feira exclusivamente pela internet, no site que aparece na tela. E já na sexta-feira sai a homologação da primeira chamada. A primeira semana de junho é internacionalmente conhecida como a Semana do Meio Ambiente. Já o mês de maio foi de conscientização sobre o uso dos recursos naturais e a forma como preservá-los, no segundo ciclo do projeto AESUL na Comunidade Educar para Transformar. A primeira das 332 ações educativas sobre os eixos temáticos energia, água, resíduos e mobilidade urbana aconteceu na UFSM. No decorrer de maio, os alunos das redes municipal e estadual de ensino conheceram o projeto na universidade. O pavilhão Microempresas do Centro de Eventos abrigou atividades lúdicas com a intenção de despertar nas crianças a consciência ambiental. O projeto Educar para Transformar continua até 2015 em mais de 70 municípios gaúchos. No último sábado, o UFSM recebeu a visita ao governador Tarso Genro. Na ocasião, aconteceu a cerimônia de entrega dos equipamentos agrícolas do PAC-2 a 71 municípios da região central. O sábado foi atípico na universidade. No início da manhã, o movimento já era intenso no campus para receber o governador Tarso Genro e o ministro de Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Antes da cerimônia, uma conversa informal no gabinete do reitor Paulo Burma reuniu pró-reitores, docentes, técnicos administrativos, representantes da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e do Governo Federal. Logo depois, no hall do prédio da reitoria, foram entregues viaturas e motos para a Polícia Rodoviária Estadual e para a Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP. Sim, os veículos de quatro rodas, as viaturas ostensivas, elas são as últimas três de um lote de 29 do Enafron para as frações de fronteira do Estado. E essas três entregues aqui em Santa Maria vão para o grupo rodoviário de Santiago, que pertence à fração aqui de Santa Maria. As motocicletas, no total de 36, são para todo o Estado e aqui na região dessas novas são seis ou sete motos ainda a ser definidas nos grupos rodoviários Santa Maria, Novo Cabraz, Santa Cruz do Sul, Cruzeiro e também, provavelmente, Santiago. Na cerimônia, o Auditório Flávio Miguel Schneider ficou lotado com a presença da comunidade e representantes de várias instituições e segmentos do Estado. Nessa segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, 71 municípios da região central foram contemplados com 161 máquinas agrícolas. Ao total, são 18 mil maquinários entregues em todo o Brasil com investimentos que já chegam a 340 milhões de reais só aqui no Rio Grande do Sul. São 1.236 máquinas, uma reto-escavadeira, uma moto-niveladora, um caminhão caçamba, 455 municípios. 93% dos municípios gaúchos estão sendo atendidos, recebendo essas máquinas que nós queremos, colaborem para que os prefeitos, as prefeitas possam melhorar, trabalhar mais para a boa manutenção das estradas vicinais aqui no Estado do Rio Grande do Sul. As máquinas foram entregues aos municípios com até 50 mil habitantes. Eu, por exemplo, ainda tenho no município de Jaguari uma população agrícola ou no meio rural na ordem de 45%. Então, representa muito para nós o acesso às propriedades, o escoamento das safras que nós vamos ter a oportunidade de fazer com essas máquinas. Favorece a economia e também facilita o trabalho de todos os nossos agricultores com estradas boas, com acessos bons, fruto do trabalho também dessa moto-niveladora. Para o governador do Rio Grande do Sul, os maquinários vêm para valorizar o trabalho dos pequenos produtores. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente, em torno de 70% da população que vive nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Portanto, é um compromisso com o desenvolvimento e com a inclusão social e com a capacitação das prefeituras para estarem o melhor serviço para a sua população. Segundo o reitor da universidade, o evento foi um momento ímpar para a integração com a comunidade. Tivemos a oportunidade de testemunhar aqui um evento que consideramos como histórico para a nossa universidade, vista principalmente a expectativa que essa universidade vem desenvolvendo no sentido de estar mais próxima da comunidade. E hoje nós sentimos isso de perto mesmo. Pois é, o campus aqui ficou lotado de carros. Vem gente de todo o estado aqui com chuva e tudo, mas chegaram aqui no campus da universidade. Bom, e o governador Tasso Geiro não foi o único representante do governo do estado que esteve aqui no FSM nos últimos dias. A secretária estadual de saúde, Sandra Fagundes, de uma comitiva do governo do estado, fizer uma visita ao gabinete do reitor na sexta-feira, na pauta proposta para que o hospital regional passe a fazer parte do hospital universitário. Segundo a secretária, o governo do estado oferece toda a estrutura física e também os equipamentos imobiliários que ainda serão adquiridos. Com cerca de R$ 90 milhões investido, o hospital regional tem previsão de entrega para setembro deste ano. O magnífico reitor Paulo Burman afirmou que nada será definido ou detalhado até que observe. A empresa brasileira Serviços Hospitalares se manifesta sobre como será o processo de excedência dos 1.200 servidores federais que hoje atuam no Hospital Universitário de Santa Maria. O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode nos assistir na internet pelo site www.fsm.br.tvcampus E não esqueça, estamos abertos para receber críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui. É só mandar um e-mail para tvcampus15.gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 32208624. Voltamos amanhã, terça-feira, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho